Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Júlio, tem 19 anos e tá começando mais um vídeo aqui no canal Gente, vocês piscaram e eu tô de trance de novo Como vocês já viram no título de hoje, eu vim mostrar acessórios pra box braids Como colocar, porque o pessoal sempre tem dúvida, eu também tinha muita dúvida De onde comprar, como colocar, como faz, tal, preço Enfim, não vou ficar enrolando e vou botar pra vocês, vou mostrar Tem, eu tenho dois tipos de acessórios aqui Que o primeiro é o anelzinho, que é padrão O pessoal usa e tal, que é o anelzinho que põe E o segundo é o fio de prata, que é esse fiozinho aqui É esse fiozinho, não sei quem vai tá focando porque minha câmera não é boa pra isso Mas enfim, é essa linhazinha assim Antes de qualquer coisa, se tiver com o barulho do ventilador No fundo, me desculpa, mas tá muito calor Se eu não ligasse o ventilador, eu não ia ter condições de gravar Quanto mais que eu tenho de camisa O nome disso aqui é anel, anel pra trança, entendeu? Então, só você chegar em um lugar, geralmente vende em loja de artesanato e tal Mas eu acho mais fácil de você achar em loja que vende lace, peruca, sabe? Fibra, jumbo, essas lojas assim que geralmente tem esses anelzinhos E também tem isso aqui Mas isso aqui é anel de trança E o preço desse anel aqui, ó, é 50 centavos Eu tenho 4 aqui, ó Vocês podem ver E, mano, eu acho super barato E, tipo, dá mó charme na trança, sabe? O segundo necessário, né, gente? É esse aqui, ó É o fio de prata Como já falei pra vocês E ele é 3 reais o metro Aqui na minha cidade Então, tipo, você compra 1 metro e dá super pra usar, entendeu? Dá pra botar mais 4 tranças por aí Depende do tamanho da sua trança Ele vem enorme, ó Nem cabe aqui na tela Mas eu sempre corto do tamanho da minha trança Eu corto ele do tamanho da minha trança E faço isso aqui, ó Dobro ele ao meio, entendeu? Vou dar um exemplo pra vocês, ó Esse aqui não tá cortado, ó Ele tá enorme, quer ver? Ó Ele tá enorme esse aqui, ó Enorme Então Ah, eu quero usar nessa trança aqui da frente Eu ponho ele, ó É o tamanho da minha trança Chego aqui Esse é o tamanho que eu vou usar Isso aqui Aí vai sobrar esse pedaço aqui, ó Provavelmente dá pra usar numa trança menor Aí eu venho aqui Depois disso Vou em com a tesoura Pum, cortei Não vou cortar porque eu tô com vários cortados aqui já Mas É Vou mostrar pra vocês como eu faço pra colocar Quando eu quero sair e tal Aí quero dar um jeito nas tranças Pra chamar mais um pouco de atenção Mas eu não uso sempre E eu não gosto também de usar, tipo Na trança assim, solta, sabe? Porque eu não gosto de usar trança solta Mas, ó Eu geralmente faço o penteado Pego essas duas tranças aqui, ó E o resto Eu vou botar pra trás Prendi as tranças pra trás Porque eu gosto de usar assim Aí eu deixo essa anteninha de abelha aqui na frente Que é só essas duas tranças aqui, ó Se vocês querem o vídeo de penteado Também só pra vocês deixarem aí Aí, mano, ó Fica isso aqui de trança Pra Pra eu poder usar Aí vocês Vocês vão regular Vão endireitando Será que ficou com mais trança? Tu põe aqui pra trás, ó Ó Enfia nesse meio aqui Das tranças E tá de boa Enfim Aí, geralmente aqui Eu não gosto de colocar Fio de prata Porque fica chamando muita atenção Então O que que eu faço? Aqui na frente Eu ponho o anel Ó Que você vai pegar Ele vem fechadinho Tu vai abrir assim, ó Ó Abre o anel Aí Tu pega Passa a trança Eu gosto de colocar, tipo Mais ou menos na altura dos olhos Assim, ó Aí eu vou e aperto Apertei Ficou A mesma coisa do outro lado Abri o anel Passa a trança Passa a trança E Aperta Apertou É isso Aí, tipo Tu regula pra ficar na mesma reta Sabe? Eu gosto do fio de prata Porque destaca É Aí eu ponho Ó Vou tentar fazer Não sei se vocês vão conseguir ver bem Mas, ó Tipo Vou pegar Vou pegar essa trança aqui Ó Tá vendo? Essa trança aqui Eu vou botar o fio de prata Mesma reta Vou Ó Mano, vou fazer melhor Vou soltar essa trança aqui Só pra vocês verem como é Ó Aqui A raiz Eu venho aqui Passo Ó Tem gente que dá um nó aqui Eu não gosto de dar nó Ó Passo Passo Aí agora você vai vir fazendo tipo um twist, ó Desceu duas perninhas Puxa a trança Segura 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 E agora você vai continuar fazendo Atenção também pra não É Embolar a trança Não ficar Encurvado Eu gosto também de fazer o que? Chego num certo ponto Eu pego Dou uma Duas voltas E continuo a trança Vocês verem que fica com um efeito mais diferente, ó Ó Aqui tem tipo uma Tá vendo que tem uma voltinha E aqui tá a trança contínua Sabe? Ah, o fio no caso Contínua Aí Sempre esticando a trança Pra não ficar torto Ó Você vai Desce Vai descendo aqui Chegou aqui na ponta Chegou aqui na ponta Tu põe Tu põe assim Dá um nó Um Aí você põe E dá outro Aí você tipo aperta mais E se você quiser Você Se quiser não É sempre bom cortar Porque fica com uma aparência melhor Tu corta e queima a ponta Que vai ficar Só que eu não gosto De queimar Porque Eu não uso isso direto Eu só uso quando eu saio e tal Mas mano Se liga Olha a diferença já que deu Olha como que fica Dá uma diferença bem Bem legal Gente Se minha trança estiver com volume assim Tá uma coisa meio rua ainda É porque Eu coloquei a trança ontem Então Ela tá Não tá Totalmente maleável ainda Mas eu quis gravar Esse vídeo pra vocês E ó Esse é o resultado Que fica Olha a diferença que dá Deixa eu botar a trança pra frente Olha isso A diferença que já fica na trança E eu curto muito Eu acho muito bonito isso E é isso gente Ó Não tem muito o que falar Aí vocês vão pegar Vocês vão fazer do jeito que vocês gostam Se vocês quiserem colocar mais É Anelzinho Vocês põem Mas eu gosto mais de Colocar o anel só assim na frente Mas é só quando eu vou sair Eu põe E o fio de prata Eu passo na Na trança toda Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá bom Curte, comenta Se inscreve aqui no canal Se você gosta desse tipo de vídeo Relacionado à trança Deixa o seu like Qual tipo de vídeo específico Relacionado à trança Vocês querem aqui Mas também pode deixar sugestões De vídeos gerais aqui pro canal Vocês sabem que eu vou Trazer conteúdos diferentes Tá bom Espero que vocês tenham gostado Muito do conteúdo Eu vim trazer esse vídeo Com muito carinho pra vocês Que vocês pediram muito E Até os próximos vídeos E Fui Tchau 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 Tchau